Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar 10 passos para acabar de vez com a preguiça, o que me ajudou de verdade e como você pode parar de ser tão preguiçoso e usar o seu tempo de forma inteligente. Então vamos lá! O primeiro passo é, seja gentil com você mesmo. Quando você pensa no dia de ontem ou na semana passada e vê o quão preguiçoso está ultimamente, é comum se convencer que você precisa de uma ação. Às vezes acontece, você acorda no dia seguinte determinado e parte para a mudança. Mas pode ser que você não consiga fazer as mudanças que esperava, e aí fica desapontado. Isso pode causar mais desânimo e levar você a acreditar que é um fracassado. Esse é um ponto que você deve tirar da cabeça, você não é um fracassado. Em vez de ficar preso e sem autoestima, eu recomendo que você gentilmente se direcione para a próxima dica, sempre que você sentir vontade de se superar. O passo número 2 é, comece com uma mudança pequena. Comece com um pequeno passo. Faça isso da maneira mais fácil possível, para reduzir a resistência interna e realmente agir. Comece com apenas um pequeno passo. Se você está querendo fazer um exercício físico, comece com uma corrida de 3 minutos. Se você está procrastinando algum serviço, faça um pouco dele por uns 10 minutos. Eu uso esse hábito quase todos os dias de alguma forma. Por exemplo, eu estou criando um novo curso para o meu site e o meu objetivo diário nas últimas semanas tem sido criar uma aula por dia. Então, quando eu acordo, meu objetivo pode ser facilmente alcançado se eu deixar essa aula pronta. Se você parar para pensar, parece pouco fazer uma aula de 15 minutos por dia. Mas, desse tempo para cá, meu curso já está quase pronto. Então, significa que está dando certo para mim. Se eu fosse esperar o momento ideal, sentar e montar todas as aulas no mesmo dia, a minha resistência seria maior e, provavelmente, eu não teria o resultado ou ficaria bem desanimado. E aí entra a terceira etapa. Para sentir que você pode aproveitar o seu tempo de descanso ou ficar preguiçoso sem culpa, é importante fazer o que realmente importa primeiro. Então, comece o seu dia com isso. Mas não deixe essa tarefa importante se tornar pesada. Divida em etapas menores e, depois, concentre-se apenas em uma parte de cada vez. Quando isso é feito, você já começa o seu dia com uma vitória. Mesmo que seja uma vitória rápida, de 5 a 10 minutos na primeira tarefa do seu dia. Mas você fica mais motivado para continuar nesse caminho durante o resto do dia. Geralmente, quando a pessoa chega no trabalho, primeiro ela vai checar as redes sociais, vai ver o que foi notícia nos principais portais, para só depois começar a trabalhar de verdade. Que tal inverter os papéis? Fazer o que precisa primeiro e depois checar o que é menos importante. E aí vem o quarto passo. Foco mais o tempo de descanso. Para aliviar o seu trabalho diário, faça pequenos intervalos entre o trabalho curto, mas um trabalho concentrado. Diga-se mesmo, eu vou fazer 20 minutos de trabalho nessa tarefa agora e depois eu posso descansar 5 ou 10 minutos, ficar com o meu tempo ocioso. Quando você divide as suas horas assim, o trabalho vai parecer menos assustador. E você vai se sentir motivado por mais tempo a trabalhar melhor. Se permitir a si mesmo essas pausas de descanso e tempo para dar uma relaxada, tomar uma água ou fazer uma caminhada. Então, depois de um tempo que você já estiver acostumado, você pode querer trabalhar por 40 minutos, antes de fazer uma pausa de 10 minutos, por exemplo, mas vai sempre com calma consigo mesmo no começo, tá bom? E se você tiver problemas para cumprir os seus limites de tempo, use algum aplicativo do seu celular com um cronômetro para poder se organizar. O quinto passo é, acabe com as rotas de fuga. Se você sentar na frente do computador e tentar fazer um trabalho totalmente focado por 10 ou 20 minutos, e não remover as coisas que você costuma usar para procrastinar, então o trabalho pode ficar bem mal feito. Então, pergunte a si mesmo. Para onde eu costumo fugir em vez de fazer o meu trabalho? Para mim, por exemplo, muitas vezes, minha rota de fuga é o WhatsApp ou o Instagram, ou algum assunto aleatório que vem na minha cabeça e eu fico distraído pensando naquilo. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu telefone no modo silencioso e coloco ele do outro lado da minha casa sempre que eu vou trabalhar. Quando eu faço essa configuração de obstáculo, para não ficar olhando para o meu celular, eu evito a interceptação do telefone talvez 95% do tempo. Então, faça uma análise. Se a sua distração é o videogame, tente colocar o joystick longe da sua vista. Se a sua distração é o Facebook, tente bloquear ele por alguns momentos, pode até usar um aplicativo que faz isso. Se a sua distração é a TV, tire os cabos dela, deixe tudo sempre desligado, fora da tomada, e de preferência desmontado. Assim, você não vai ficar tão tentado a fazer essas coisas, porque o acesso físico a elas vai ser um obstáculo para você. E aí entra o sexto passo. Faça perguntas a si mesmo. Faça perguntas e tente obter as melhores respostas. Respostas sinceras. Quando eu precisei fazer essa avaliação, eu fechei os olhos, eu parei e pensei sobre alguns assuntos que reabasteceram a minha motivação. Por exemplo, como será a minha vida daqui a 5 anos se eu continuar seguindo o mesmo caminho que eu estou agora? Como a vida provavelmente se tornará pior para mim e talvez até para as pessoas ao meu redor? Isso não é para se sentir culpado, não. É só para fazer uma análise realista e ver para onde você está indo. E pode ser desconfortável, mas tente ver as consequências negativas de forma clara na sua cabeça para estimular a sua motivação e seguir em frente para fazer uma mudança positiva. Então pergunte a si mesmo. Como será a minha vida daqui a um ano se eu começar e continuar com essa mudança? Como a vida vai melhorar não só para mim, mas para as pessoas que eu amo? Se eu começar a mudar a partir de agora? E aí que vem o sétimo passo. Organize a sua vida. Quando sua vida é muito confusa, você talvez tenha a tendência de ficar mais preguiçoso, jogado no sofá, vendo TV o dia todo, ou não fazendo nada de útil e perdendo tempo no seu celular. Quando isso acontecer, comece a organizar a sua rotina. Duas perguntas que me ajudaram a fazer isso e descobri o que é mais importante. Em que eu trabalharia se eu tivesse apenas duas horas hoje? E se eu tivesse apenas uma hora de tempo livre hoje, como que eu ia gastar isso? Use isso para sair de uma rotina chata. Questione as coisas que você está fazendo e que não te levam a lugar nenhum e tente mudar isso. Veja o que você pode eliminar, o que você pode diminuir, ou talvez algumas atividades que você pode delegar para usar o seu tempo de forma mais inteligente. A oitava dica é, não fique triste se você tropeçar. O medo do fracasso pode te deixar parado só fazendo as coisas mais fáceis. Mas todo mundo que sai da zona de conforto tropeça e falha de tempos em tempos. Isso é apenas uma parte de uma vida bem vivida. Veja uma dificuldade como uma experiência de aprendizado e como uma maneira de ser mais construtivo e aprender consigo mesmo. Você pode fazer isso perguntando a si mesmo essas duas perguntas, depois, se caso acontecer de você tropeçar. O que eu posso aprender com essa situação? Como o meu melhor amigo, como o meu pai ou a minha mãe me apoiaria e me ajudaria nessa situação? Então fale com você mesmo e faça as mudanças. E aí vem a nona dica. Não seja influenciado. Tudo que você deixar em sua mente ou à sua volta vai te influenciar. Se as pessoas com as quais você mais gosta são geralmente preguiçosas com o trabalho, com a escola, é fácil simplesmente se adaptar essas pessoas ao estado de espírito delas e começar a pensar igual elas. Mas se você passar mais tempo com pessoas motivadas na vida real, ou através de livros, de sites na internet que vão te motivar, podcasts, audiolivros, isso vai começar a influenciar o seu pensamento e o seu humor também. Então pense sobre o que você coloca na mente diariamente e semanalmente. E veja se precisa eliminar aquilo que está te travando. E aí vem o décimo passo. Aproveite o seu tempo preguiçoso tranquilamente. O tempo que eu gasto ficando ocioso me ajuda a relaxar e recarregar as minhas energias. E isso me deixa feliz. Mas se eu ficar muito tempo ocioso, isso vai se tornar menos saudável para mim. Isso pode me frustrar, porque aí eu não vou estar indo para a direção que eu quero. Vai me deixar estressado em vez de me relaxar, porque eu não estou conseguindo fazer o que é importante e isso pode ter consequências negativas no futuro. Ainda assim, ficar preguiçoso por uma quantidade moderada é de grande benefício para mim. E eu descobri que quando você pensa um pouco sobre como você quer gastar o seu tempo preguiçoso, não importa se é uma pausa de 10 minutos ou um domingo preguiçoso, e usar esse tempo em algo que você realmente goste, ler um livro, tocar um violão, algum instrumento, assistir um filme com uma boa história, praticar um esporte, sair com os amigos, ao invés de ficar assistindo porcaria na TV ou navegando em rede social sem rumo nenhum, você vai ver que esse tempo preguiçoso vai te trazer mais satisfação. Eu também aprendi que quando eu passo o meu tempo ocioso dessa maneira mais consciente, eu fico mais motivado para voltar a trabalhar e fazer o que é realmente importante na minha vida. Então estes foram os 10 passos para acabar de vez com a preguiça. E o mais importante de tudo é que você se esforce para colocar tudo isso em prática. Lembre-se, um passo de cada vez vai fazer a diferença. Se gostou deste vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você quer saber como eu fiz esta animação, acesse o primeiro link na descrição do vídeo ou acesse criarvideosanimados.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.